Oi, oi meus amores! Tudo de boa? Espero muito que sim, comigo está tudo bem. Gente, eu vim aqui trazer dúvidas pra vocês da luxúria vestido, que já são parceiros do canal, são fabricação própria, são aqui de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Ela trabalha aqui com uma coleção incrível na moda feminina, tudo que está na moda está super em alta. Ela trabalha aí com vários modelos de conjunto, calças, muitas variedades em roupa feminina. Ela trabalha também com vários tecidos, certo? Ela trabalha com malha canelada, malha crepe, bengaline, tem vestido, tem muitas variedades. Lembrando a vocês que ela tem mercadoria a partir de 15 reais. Olha que maravilha, gente, a partir de 15 reais você já vai conseguir fazer compras com mercadorias aqui com a luxúria vestido, a partir de 15 reais, tá bom? Ela trabalha aí, gente, com muitas variedades, uma mercadoria de alta qualidade, um ótimo acabamento, você vai levar pra sua loja, certo? Ainda está aceitando o pedido pra segunda-feira, com entregas nas excursões e também um ponto fixo, que ela tem no modo 100 Santa Cruz, no setor azul, na rua I, box 57 e 59, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês, apps de venda, pra vocês não perder mais tempo, correjar, entrar em contato e fazer o seu pedido. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do zap, o link do grupo de atacado e o link do Instagram. Então, entre em contato, apps de venda é 819-9218-8593. Vendas presenciais do setor azul do modo 100 Santa Cruz, na rua I, box 57 e 59. E não esquece, gente, corre na descrição, vai estar os links disponíveis pra vocês do WhatsApp, do grupo de atacado e também do Instagram. E o bom, porque ainda está aceitando o pedido pra segunda-feira, então corre que dá tempo ainda a fazer o seu pedido e estocar aí a sua loja, tá bom? Tchau, tchau, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!